E agora vamos falar de sessão da Câmara. Então, ontem foi dia de sessão, em pauta dois projetos que foram aprovados. Dois vereadores faltaram e a sessão foi presidida pelo vice-presidente Merred Meidão. Os projetos votados tratavam do desmembramento de imóvel do uso comum para ser permutada para uma área particular e a nomeação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, vereador Alcides Pelicer. Todos foram aprovados por unanimidade. Os vereadores realizaram 33 indicações, requerimentos e monções, entre elas a do vereador André Figueiredo, que novamente retornou à questão de problemas encontrados em recentes obras inauguradas, como da Unidade de Saúde da Vila América e a Concha Acústica. O vereador também solicitou que o engenheiro da Prefeitura explique como funciona a fiscalização das obras públicas. Estive no sábado e constatei, no horário da chuva, várias goteiras aumentaram, mas hoje tivemos uma boa informação, até fui lá e presenciei os funcionários da empresa, do qual a Prefeitura notificou, já fazendo os reparos que ali necessitam. Agora, o senhor também solicitou que o engenheiro venha até a Câmara para explicar para a população como funciona essa questão da fiscalização, né, vereador? Sim, até porque na declaração dele a uma imprensa de Votuporanga, o mesmo disse que tudo é muito normal. Eu não acho nada normal. Eu que estou vistoriando as obras, eu estou vendo que todas as obras entregues com curto prazo já se encontram com problemas. Então a gente convidou que ele venha à tribuna para que ele possa prestar esclarecimentos até dessa declaração da imprensa de Votuporanga, que os defeitos que foram encontrados são normais numa obra entregue. Eu não acho normal, questionei e essas vistorias vão continuar. Enquanto não for feita em todas as obras entregues no período de dois anos, a gente vai continuar esse trabalho. O vereador Pedro Beneduzzi também utilizou a tribuna. Ele relatou a reclamação de uma votuporanguense em relação à Santa Casa de Votuporanga. De acordo com o vereador, ela aguarda uma cirurgia desde junho, quando teve procedimento desmarcado após passar por todo o preparo solicitado. Essa reclamação é que essa cirurgia estava marcada no dia 1º de junho e depois foi mudando, mudando, mudando pelo acontecimento da morte de um médico. Segundo os médicos, não tinha construção psicológica para fazer essa cirurgia e mudou. E até agora não foi feita cirurgia na senhora que está lá agora fazendo os exames tudo de novo, consultaram ela de novo, marcaram outra consulta, mais uma, mais uma, e já está na terceira e até agora não resolveram o problema do moleque. A TV Unifev transmite a sessão hoje a partir das 7h30 da noite. A TV Unifev transmite a sessão hoje a partir da noite. Obrigado.